Messer, como é que vai de saúde? De ontem pra cá, Messer, uma dor nas costas que não posso nem endireitar o corpo. E não dá pra endireitar o corpo? Não dá não, senhor. Ah, mas por dera que não dá pra endireitar o corpo. Messer botou o botão da cárcel no colarinho. Domingo, a senhora tem veneno pra rato? Tenho. Esse é muito bom. E como eu faço? Põe na água, na comida, como é que é? Aqui dentro tem uma medida. A senhora põe uma dessa no buraco do rato. E quem é que vai segurar o rato pra ela? E quem estão dando risada? Falei alguma bobagem? Olha, pessoal, eu vou até na fazenda, eu vou falar com o senhor Agenor. E se eu demorar, vocês podem mandar avisar a minha família. E você não vai errar o botão mais. Muito bem, senhor. Seu politório está vindo pra cá. Não deixe ninguém passar desta porteira. E se ele, senhor, você pode meter fogo nele? Não, não quero violência. Oi, senhor Virgílio. Você não viu meu pai? Ele esteve aqui até agora. Diz que ia pra fazenda falar com a Agenor. Vamos pra lá, mãe. Não se meta, Marina. Briga de homem, catinga defunto. Seu pai não disse que resolvia tudo sozinho? Eu quero falar com o senhor Agenor. E eu tenho oito pra não deixar ninguém passar da porteira pra dentro. Como é que não vai passar? Esse diabo nem pagou essa porcaria ainda, fazendo ainda minha. Vou passar, sim, senhor. Foi tiro lá na fazenda. Minha nossa senhora. Vai ver que mataram teu pai. Vamos, gente. Vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos ajudar seu politório. Bora. Vamos lá. Cada um bem lá, vai. Joga, tem a coleção. Aqui. Esse negócio não vai ficar assim, não. Eu vou embora, mas eu volto. Eu vou embora, mas eu vou embora. Eu vou embora, mas eu vou embora. Eu vou embora, mas eu vou embora. O que aconteceu, Pai? Aconteceu porque eu fui lá e fui recebida a bala, né? Você não disse que eu resolvia tudo sozinho? Se ela estivesse sozinho, eu enfrentava. Mas está uma cacetada de homem lá. Ah, é? Pessoal, vamos até lá conversar com aqueles valentes. Pessoal, vamos até lá conversar com aqueles valentes. Pessoal, vamos até lá conversar com aqueles valentes. Pessoal, vamos até lá. 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 O que é isso? Tem fogo aí? Tem, mas só tem um palito. Lleva pra cá. Diabo. Tá aí. Você não quer ir com essa porcaria lá pra fora, não? Diabo, não tem ninguém pra matar aqui dentro, vai dar tiro lá fora. Será que a gente não pode ter sossego em lugar nenhum? Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Fui. Fui, filho. Fui. É de manhã, vou trabalhar.